No passado dia 18 de março, a polícia moçambicana impediu a realização de marchas perfeitamente legítimas em homenagem ao malogrado cantor Azagay e não só, fê-lo de forma ilegal e com recurso à violência. Dias mais tarde, o vice-comandante da polícia leu um comunicado para a imprensa e nele ele justificou o excesso de zelo da polícia com recurso ao argumento segundo o qual teria havido fortes indicações de aproveitamento das manifestações por partidos da oposição para a realização de um golpe de estado. Ora, nenhuma pessoa sensata e decente em Moçambique dá crédito à justificação da polícia. É verdade que houve membros importantes de partidos da oposição que se juntaram em manifestações, como aliás é seu direito como político de cidadãos. Teoricamente, o próprio partido no poder poderia também ter participado, querendo claro. A atuação da polícia tem outra explicação e esse é o tema deste episódio de reflexões africanas. Primeiro, ela agiu não como uma força republicana, mas sim como uma força ao serviço do partido no poder. A obsessão com o potencial de instrumentalização das manifestações por parte da oposição corresponde a um pavor que assola o partido no poder. Nada incomoda mais este partido do que a tem a possibilidade de um dia vir a perder o poder. As suas convicções radicam numa cultura política que me parece autoritária e que não reconhece nenhuma outra formação política de legitimidade para não só falar em nome dos moçambicanos, como também fazer o bem por eles. Está cada vez mais evidente que as pessoas que governam Moçambique não têm nenhum espírito republicano, detestam a crítica e fazem tudo para asfixiar, olham para o Estado como sua propriedade e pervetem o espírito e a letra do Estado de Direito Democrático em benefício da sua continuidade no poder. O problema desta ausência de espírito republicano é que começa primeiro a prejudicar o próprio partido. Por exemplo, a unanimidade, o seguidismo acrítico, bem como a celebração interminável do líder, arraindo o culto de personalidade, tornaram-se numa marca do partido no poder. O resultado é uma aparente atrofia de ideias, uma vez que no interior do próprio partido. A crítica não parece bem-vinda. É notório o silêncio de membros séniores perante um número cada vez mais crescente de más decisões por parte do governo. Estes vão desde a má gestão da violência no norte do país, os problemas no cumprimento dos acordos com a Renan, a reforma desastrosa da tabela sanariana no setor público, a ausência do presidente em momentos de desespero, como por exemplo foi o caso a quando das inundações em Maputo recentemente, até um acordo de extradição concordado com a ditadura holandesa. A Frelimo tornou-se aparentemente um fator de instabilidade para Moçambique. Parece cada vez mais claro que a sua principal preocupação é manter-se no poder, custe o que se custar. E uma vez que o que conta em estados governados de forma autoritária é quem conta os votos, é provável que pela inépcia política evidenciada pelo governo de Moçambique, o país esteja a caminhar para uma situação de frustração e alienação que não constitui um bom abogado para ninguém.